Seguimos agora com o estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, um livro de Carol Bauman. As galinhas andam soltas. Fevereiro de 1991 foi um mês terrível para muitos de nós. O conflito no Iraque trouxe a realidade da guerra para o interior de nossas casas e pela primeira vez para a vida de nossos filhos. Nós ouvíamos ansiodamente o rádio, liamos os jornais à medida que o conflito aumentava. Todos sentiam a tensão. Certa noite, quando escutávamos o anúncio do primeiro ataque de mísseis Scudia, Israel, caiu um raio cujo relâmpago brilhou lá fora. Ficamos sem energia elétrica, estávamos abalados e Chase começou a chorar. Steve e eu fizemos o possível para acalmar as crianças e afastar seu temor de que a guerra chegasse à Filadélfia. No dia seguinte, ao começo da guerra por terra, peguei Chase na escola. Ele entrou no carro e disse, jamais me farão lutar novamente. Não sabia se tinha escutado bem e pedi que repetisse o que dissera. E Chase disse outra vez, jamais me farão lutar novamente. O que quer dizer com isso? Perguntei tentando descobrir em que contexto ele falava. Quero fazer outra regração, como a que fiz com Norman, quando era soldado. Tem mais coisa aparecendo. Os garotos só falam de guerra que estão vendo na TV. Mas eu continuo pensando no que vi com Norman. Evidentemente, as notícias sobre a guerra desencadearam a memória do menino. Era a oportunidade que eu estava esperando. Durante o trajeto até nossa casa, Chase me explicou que a escola estava decorada com fitas amarelas, demonstrando apoio incondicional às tropas americanas em combate. Descreveu como as crianças e os professores se sentiam apreensivos com a guerra, mas ao mesmo tempo estavam orgulhosos da liderança americana no ataque ao Iraque. Essa glorificação da guerra, explicou, trouxe sentimentos desconfortáveis para ele. Disse que sabia que aqueles sentimentos tinham relação com sua existência anterior como soldado. A observação madura de Chase me soou verdadeira. Concordei em fazer a regressão. Já fazia dois anos que Chase mencionava sua vida como soldado pela última vez. Durante esse período, pratiquei hipnoterapia, estudei as técnicas de regressão a vidas passadas, o Norma Eng e o doutor Roger Volger. Fiz meu aprendizado ajudando adultos em suas experiências com suas vidas passadas e fiquei conhecendo a gama de assuntos e traumas que podem vir à tona durante as regressões. Também aprendi, por ter regredido eu mesma, que o processo de regressão é seguro. O inconsciente, onde residem as memórias de vidas passadas, é seletivo no que libera para o consciente. Permitirá que a pessoa vá tão fundo quanto for necessário, mas não ultrapassará este ponto. Estava confiante, fazendo a regressão de Chase. Sabia que podia dominar qualquer situação que se apresentasse. Esperei até que tivéssemos um período de tempo tranquilo durante a tarde. Desliguei o telefone e fiz Chase se deitar confortavelmente em sua cama, lembrando-me de quão facilmente Chase e Sarah tinham acessado suas memórias como Norman e decidi o exemplo e não usar uma técnica de indução formal. Disse apenas a Chase fechar seus olhos, respirasse fundo algumas vezes e voltasse a cena que viu com Norman. quando era soldado. Desta vez notei detalhadamente o Chase, com oito anos, contou. Não ouço nada, mas posso ver. Vejo cavalos entrando no vale, homens com armas, com espadas na ponta. Eu me vejo agachado atrás de uma pedra, olhando para eles. Sinto-me triste, amedrontado e orgulhoso. Há soldados a cavalo do meu lado. Agora estou ajoelhado atrás da pedra, esperando. A batalha continua. Há muita fumaça. Não estou atirando, estou esperando. Começo a atirar no inimigo. Não tenho escolha. Preciso me proteger. As pessoas montadas são brancas. E eu sou negro. Há soldados brancos ao meu lado. Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Muita confusão. Estou com muito medo. Ah, acertaram meu pulso com um tiro. Não sinto dor. Tudo escurece. Chase falava baixo, com frases curtas e espaçadas, à medida que pensamentos e imagens se revelavam numa torrente de consciência, nem sempre em sequência. Parecia assistir a uma história contínua que passava em sua mente e só relatava fragmentos da ação. Via e sentia muito mais do que era capaz de descrever. Às vezes, parava de falar, deixando vazios na narrativa. Encorajei-o com perguntas a continuar. O que está sentindo? O que aconteceu depois? Sem essa suave cutucada, ficaria parado num ponto. Como acontecerá antes, falava com sua voz de menino, mas com seriedade e fraseado de adulto. Certas palavras que usava me surpreendiam, pois ou não faziam parte de seu vocabulário ou jamais as tinham ouvido usar. Deitado na cama, o corpo de Chase espelhava as mudanças das cenas e emoções que se recordavam. Ficou rígido ao ser descrever amedrontado, esperando atrás da pedra. Ao ser ferido no pulso, ficou tenso, parou de falar. Seu corpo relaxou quando disse que tudo ficou escuro. Essa sentiu linguagem corporal, deu nova dimensão a um relato, já por si só fascinante. Encorajei-o a continuar. O que está sentindo agora? Vou voltar à luta, com uma bandagem no pulso. Vejo cavalos puxando um canhão, levantando muita poeira. O canhão está numa carroça com rodas enormes, amarrado com cordas muito grossas. A galinha é solta pela estrada. Estamos no intervalo da batalha. Estou pensando em como me sinto infeliz por estar na guerra. Não sabia no que ia me meter. Após longa pausa, perguntei-lhe o que aconteceu depois. Voltei à luta. Estou manejando um canhão no topo do vale. Puxo uma corda e o canhão atira. Não sou eu quem o alimenta. Não posso atirar com um fuzil por causa do meu pulso. Sinto medo atirando com o canhão. Agora sei como se sentem os que levam tiros. Também sentem medo. Chase fez outra pausa. Perguntei. Por que está lutando? Não sei. Murmurou. Por palpite baseado num comentário que fizera, não sabia em que ia me meter. Pedi que Chase voltasse um tempo anterior à batalha. Queria saber alguma coisa sobre sua vida. Antes da guerra. Para entender por que dizia que não queria estar ali atirando nas pessoas. Estou numa casa. É minha. Um tipo de cabana, feito de madeira tosca. Tenho uma varanda na frente, com uma balaustrada. Um lugar para se prender cavalos. Há uma cadeira de balanço na varanda. E uma porta no meio. Tenho dois filhos. Creio que tenho uma esposa. Tenho. Tenho sim. Sou feliz. É antes da guerra. Vivo onde os negros são livres. Vejo minha esposa. A vejo de costas. Está dentro da casa. Uso um vestido azul, um avental branco. Usa zanáguas e botas pretas. Seus cabelos são lisos. Estão peteados para trás. Amarrados com uma fita. Vejo um negro da varanda fumando um cachimbo. Sou eu. Não sou jovem. Cerca de 30 anos. Eu me sinto muito feliz na cidade. Não nasci aqui. Fui trazido, ainda pequeno, numa carroça coberta. Sou pintor e carpinteiro. Faço vasos para vender. Bonecos de madeira, como passatempo. Há uma área plantada atrás da minha casa. Cercada de arbustos. É meu lugar predileto. É onde eu faço meus vasos. Em frente à casa, passo uma estrada poerenta que vai para a cidade. Minha cidade é um lugar amistoso, com carroças e fazendas. As galinhas andam soltas. Quantos negros vivem aqui e têm uma boa vida? O nome de nossa cidade é algo como Colosso. Estamos em 1860 e pouco, no início da guerra. As pessoas estão reunidas em torno de um poste, no local onde as estradas se encontram, no centro da cidade. Há muito nervosismo. Estão falando da guerra. Leio um aviso colado no poste. No aviso está escrito, guerra. No texto está em letras miúdas. Não tenho certeza se sou capaz de ler, mas sei que o aviso está pedindo voluntários. Também fico nervoso e me ofereço como voluntário. Assino um papel. Não sei o que está escrito nele. Eu não sei ler. Estou deixando o lar. É um momento triste para mim e minha família. Especialmente as crianças. Estão chorando. Estou muito triste. É um momento muito penoso para a minha vida. Chase parou de falar outra vez, ao sentir-se triste. Após uma longa pausa, perguntei. O que aconteceu depois? Estamos nos encontrando com alguém importante, um general ou algo assim, após ter me alistado. Ele fala em estratégia. Devo escutar para o meu próprio bem. Mas não estou prestando atenção. Penso na minha família. Estou me sentindo intimidado. Não estou gostando. As pessoas à minha volta estão mais tristes que amedrontadas. Chase fez uma pausa e depois voltou à cena no hospital de campanha. Fui ferido no pulso. Estou sob uma enorme coberta, sustentada por estacas. Parece uma grande barraca ou uma carroça coberta, completamente aberta dos lados. Há muito cheio de gente, muito barulho, ruídos e luta ao longe, tiroteio. Alguém coloca uma bandagem no meu pulso. Tem gente gritando por causa da enorme dor que sente. Estou grato por não sentir tanta dor quanto os outros. Creio que meu pulso não está muito ferido. Lamento ter que voltar à luta. Sinto falta da família. Estou atrás do canhão. Fui ferido. Chase parou de falar. Sentiu uma mudança de energia. Estava mais leve, com uma brisa fluindo pelo quarto. Após a pausa, Chase continuou. Estou flutuando sobre o campo de batalha. Sinto-me bem por estar tudo terminado. Vejo a batalha e a fumaça lá embaixo. Olhando de cima para o campo de batalha, vejo tudo imóvel e esfumaçado. Nada se move lá embaixo. Estou feliz por ter acabado. Preciso ir para uma vida mais feliz. Flutuo sobre minha casa. Vejo minha esposa, meus filhos. Digo adeus à minha família. Eles não me veem, porque sou um espírito. Eles sabem que estou morto. Chase parecia em paz. Deixei que curtisse a paz por um instante. Depois perguntei o que aprendera com sua existência como soldado. Sua resposta me surpreendeu. Todo mundo tem que passar por uma guerra. Ela harmoniza tudo. Não é preciso morrer na guerra, mas experimentá-la. A guerra nos ensina os sentimentos. Nos dá o sentido de como todas as pessoas se sentem. É um péssimo lugar. Não estive na Segunda Guerra Mundial. Estava fora, esperando a minha vez de voltar para um tempo pacífico. Tive uma vida curta no intervalo. Ouvi maravilhada, meu pequeno filho, falar de equilíbrio universal e de compaixão. Falou com uma sabedoria muito além da pouca idade. Suas palavras e seu tom de voz soaram como se vivessem uma alma idosa. Não sabia o que dizer. Onde era fora? Onde esperava pela sua vez de voltar? Queria saber mais, mas tinha acabado. A janela para aquele mistério fechou de repente. E sabia que não poderia abri-la novamente. Chase abriu os olhos. Ficou deitada por alguns minutos. Parecia distante, mas calmo. Perguntei como se sentia. Disse que se sentia melhor. Depois que se lembrara com mais coisas do passado. Dei-lhe um abraço. Disse que agora... Estava livre e a salvo. Que não precisaria lutar novamente. E que estávamos todos em segurança. Unidos em uma família. Chase gostou do que ouviu e me abraçou. Pulou fora da cama e saiu do quarto. Em poucos minutos estava de volta. Brincando animadamente com seu mais novo conjunto de Lego. Algo extraordinário acontecera naquela tarde. Voltei a pensar na reclamação que Chase fizera. Jamais me farão lutar novamente. Agora entendi o seu significado. As lembranças de sua vida como soldado eram reais demais para ele. O medo, a tristeza, a confusão daquele homem pacífico que se tornara soldado se aproximaram da superfície da memória do menino. Influindo em sua personalidade atual e em sua visão de mundo. As duas regressões de Chase àquela existência desnudaram camadas sucessivas de emoções, pensamentos e imagens. Como as camadas de uma cebola. Quando a primeira é retirada, a seguinte é exposta. Norman ajudara Chase a fazer a primeira camada da emoção a um nível consciente. A do medo, que era precipitada por barulhos fortes. Lembrando da guerra. Tão logo Chase conciliou seus sentimentos de soldado com a morte de outros em batalha, o medo e o eczema, o estigma de sua ferida, desapareceram. A guerra no Oriente Médio deixou à mostra outra camada de memória. A saudade da família. A tristeza de Chase transformou-se em alívio à medida que progrediu na história até sua morte e teve a oportunidade de se despedir da família. Fechara finalmente sua vida como soldado. Isso lhe permitiu ir além de outra tragédia pessoal e alcançar um entendimento universal do significado da guerra, do desenvolvimento de uma alma. Seu sofrimento pessoal se transformou em consciência espiritual. A coerência entre essa versão mais recente da história e sua primeira regressão era notável. Embora os dois relatos distassem três anos um do outro, Chase descreveu as mesmas imagens e sentimentos quase palavra por palavra. Seu vocabulário crescera desde os cinco anos, adicionando uma textura mais rica à história sem mudá-la. A lembrança permanecerá intacta. Ele visualizara claramente aquelas imagens relatando o que via. Chase fez o que me pareceu um acurado retrato da vida de um soldado da guerra civil. Seu relato de como era estar no meio de uma confusa batalha e sentir-se intimidado soava mais realístico do que a versão glorificada comumente mostrada em filmes. Os detalhes corriqueiros adicionavam colorido e realismo à história. Galinhas andando soltas, as múltiplas anáguas e as botas pretas da sua esposa. O cartaz de recrutamento de um poste no centro da cidade. Fichas de alistamento que não podia ler. O hospital de campanha feito de estacas e lona. O puxar de uma corda para disparar um canhão, que como verifiquei depois, era o método de disparo daqueles canhões. O efeito cumulativo dos detalhes, o fluxo e a irrefutabilidade da sua história. A crível dificuldade do protagonista daria fama a um escritor que tivesse imaginado aquela trama. Entretanto, ela partia de um menino de oito anos, sem nenhum contato com a realidade da guerra. Mais importante ainda, os benefícios da regressão eram tangíveis. Após a última regressão, Chase tornou-se mais seguro e descontraído. Não se atormentava mais com a guerra no Iraque, embora tivesse ficado aliviado com o seu término alguns dias depois. Vale observar que o ideal das regressões não é que nos lembremos de nossas vidas anteriores. O esquecimento é uma bênção que nos protege. Muitas vezes, somos nós que levam a dor aos nossos semelhantes. E saber disso pode ser um tormento. Então, meus amigos, não se deve fazer regressão de memória por simples diversão. É um processo de cura. E para nós, que estudamos tudo isso, nos prova a realidade das vidas sucessivas. Nós nascemos e apenas o nosso corpo é que morre. Nosso espírito é imortal, que tem fases na vida física e na vida espiritual. Há livros que narram sobre o tempo que passamos nos planos espirituais. Convém que estudem. Vale a pena. O saber nos liberta. Foi um prazer estar com vocês. Lembro sempre que outros capítulos já foram lidos. Quem chegou aqui agora, vale a pena buscar pelo primeiro. Um abraço e até breve.